Meus amigos, hoje neste vídeo eu quero falar sobre três produtos, olha só, que não vai dar resultado acústico pra você. Eu vejo algumas postagens no YouTube e tal, e eu percebo que não está ajudando a pessoa, você está atrapalhando. Primeiro ponto, caixa de ovo. Ah, eu vou economizar dinheiro e vou colocar caixa de ovo nas paredes e teto do meu estúdio. Deixa eu te falar uma coisa, a caixa de ovo é papelão. Tudo bem, o papelão ele é um certo, ele tem uma certa absorção. Só que o papelão que está colocando, ele é oco, então não tem muito poder de absorção. Enquanto uma espuma acústica, no formato de uma caixa de ovo, vamos dizer que seja o mesmo tamanho, absorve 85% do som, do ruído, ou seja, bate e volta só 15%, uma caixa de ovo absorve aproximadamente de 5% a 8% só. Além do que, ela pega fogo, cuidado, qualquer curto-circuito vai dar um incêndio tremendo. E outro ponto, cuidado também, que você que não gosta de barata, ela é um criador de barata. De repente vai passar 6 meses, 1 ano, você vai ver que vai começar a se alastrar barata, porque aonde se cria em laboratório barata é em caixa de ovo. Então, caixa de ovo sai do seu caminho, tira, não opta por essa opção. Segundo ponto, forro de PVC. Muitas igrejas eu vou, eles vão reclamando, olha, eu preciso que você me ajude. O PVC, ele é bonito que tampa o telhado quando não se tem laje, ou tampa os encanamentos, só que ele é altamente refletivo, ou seja, o som bate nele e volta e gera aquela reverberação. Você pode observar, tem reverberação na igreja, se você tirar o forro, tudo bem, vai aparecer o telhado, mas estou dando como exemplo, aquela reverberação vai diminuir 50% porque você eliminou a reflexão do som. E o terceiro ponto que eu quero falar com você também é sobre isopor. Gente, isopor, acusticamente falando, entenda bem, ele é o zero à esquerda, não vale nada. Ele não absorve, ele não isola, ele não tem nenhuma característica acústica para te ajudar, principalmente você que está buscando isolamento ou absorção. Mas qual produto usar? Cada caso é um caso, por isso que eu me coloco à disposição para te ajudar. Entre em contato conosco, os telefones estão no site, WhatsApp, do jeito que você quiser, eu tenho certeza, eu vou te ajudar. A Cusca em Foco é uma empresa que está aí para te ajudar, transparente e também uma empresa da disposição. Um forte abraço.